Mesmo antes da totalização dos votos, o candidato do Podemos, Eduardo Braide, foi ao comitê central localizado na Avenida dos Holandeses. No local, ele foi recebido por apoiadores, tirou fotos e cortou um bolo com o nome Vitória. Braide disse estar animado e confirmou que já inicia a campanha do segundo turno nesta segunda-feira. Agradecer a Deus, agradecer a você que me assiste, que me tornou uma pessoa mais feliz do mundo ao me ver emocionado, que me deu a vitória em todas as zonas eleitorais de São Luís. Essa votação expressiva que está sendo apurada ainda, mas a minha felicidade de ter a sua confiança, o seu apoio e na certeza que nós vencemos a primeira batalha que foi hoje. Daqui a duas semanas, nós vamos vencer a batalha final que é para poder fazer de São Luís uma cidade que você sempre quis. Finalmente, depois de muita demora, com quase 100% das urnas apuradas, o candidato do Podemos à Prefeitura de São Luís, Eduardo Braide, aparece na primeira colocação com 37,77% dos votos válidos. Por falhas no sistema, houve demora na totalização dos votos. Era quase 11 da noite quando foram decididos os nomes dos dois candidatos que vão disputar o segundo turno, Eduardo Braide, do Podemos, e Duarte Júnior, do Republicanos. Mesmo com a demora, após 50% das urnas apuradas, Eduardo Braide sabia que ia chegar ao segundo turno. O candidato teve uma votação expressiva em todas as zonas eleitorais de São Luís. Eu quero dizer mais uma vez da minha gratidão a Deus, ao povo de São Luís, e tenho certeza que essa votação, que na verdade são pessoas que saíram das suas casas, porque acreditam em nossa proposta para São Luís, e nosso trabalho, vão multiplicar cada vez mais esse apoio, e a verdadeira vitória, e grande vitória, vai acontecer daqui a duas semanas, no dia 29 de novembro, quando São Luís for vencedora nesse pleito aí de 2020.